Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui com mais um jogo novo no canal, hoje apresento a vocês Onse Human, vão me recomendar desse jogo aí nos comentários aí do canal galera, e eu recebi o acesso ao jogo aí do desenvolvedor, o qual eu agradeço muito tá? Vamos aqui galera conferir esse jogo aí que tem muita gente falando dele, eu não vi nada do jogo tá? Eu sei que é uma sobrevivência, eu acho né? E vamos que vamos galera, já selecionei aqui pra entrar no servidor, não tem um host, não tem single player, é só em servidores. Lembrando galera já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo, não se esqueçam de comentar também, beleza? Então vamos esperar aqui e a gente já volta. Beleza galera, estamos aqui na criação de personagem, caraca mano, bem feito ó, que bizarro mano. Tá, eu vou com esse preset, ó, tem mais alguns aqui ó, que da hora véi. Eu vou com esse normal aqui, aí aqui tem as mulheres ó, que da hora mano ó, olha rapaz, dá pra mexer em tudo mano, Deixa eu ver aqui, é, mas não vou mexer no rosto em si, a cor do cabelo, beleza rapaz, o que é isso aqui? Ah, pode colocar tipo umas, uns brilhos né, mas vou deixar sem, tem mais coisas aqui galera, não tinha visto. Hum, aqui tem a sobrancelha, da hora, vou deixar isso aqui mesmo. Temos os olhos, eita caraca, dá pra colocar, isso aqui é a maquiagem né véi, a cor dos olhos, isso aqui que eu queria. Aê, bem escuro assim, show. Aí tem umas marcas no rosto mano, que bizarro véi. Temos a boca, né, não vou mexer. E esse aqui é o tom da pedra, vou deixar assim também. Tem pinturas do rosto, olha que massa cara. Vou deixar isso aqui ó, não vou deixar assim. Tá, aqui é o tamanho no caso né, é, vou deixar padrão, e o meu nome, vamos lá galera, vamos testar aqui esse jogo. Olha, dá pra colocar tipo uns ícones aqui mano, eu queria o ícone do meu canal né, mas não tem, então sei lá. Ah, deixa isso aí mesmo, vambora, enter the game rapaz. Ih, já existe, já tem um camargo jogando aqui véi, aí olha, camargo games foi, eita poxa. Eita. Nato, negativo 195.79 celsius. Physical movement or brain function, not detected. Subject status, stable. Dagger, still stuck in the sheath. Inspection 481 complete. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. O que que aconteceu aqui rapaz, caraca mano. Eita poxa, acordamos. Cara, que bizarro mano. Ai. Tá. Ai. Nossa. Rapaz, tá gostando do visual galera. Tá bem da hora o jogo mano, bem bonito mano. Caraca mano, tá com uma faca no bucho ali ó. Tá. Vai tá aqui. Vou usar a parada dele. Eita poxa. Deu uma, é assim mesmo ou é assim que deu um bobezinho véi. Aí rapaz. Mas nada que uma seringada no braço não ajude né véi. Tá. Hora de começar a sua jornada. Hora de começar a sua jornada. Tá. Beleza galera. Tamo aqui no jogo. Tem primeira pessoa, será véi? Ih, eu dei uma pancada véi. Calma aí. Aqui abaixa. Beleza. Aparentemente não tem primeira pessoa galera. Era só assim. Terceira cara o visual do jogo. Tá bonito mano. Tá. Vamos ver aqui. Investigate. Código de acesso para cage. É. Gaiola do Crono experimento né. Tá bom. Tá. Aqui é um tutorialzinho. Pra gente se movimentar né galera. Melia text. Enter password. Ih, beleza. Esqueci de ler a nota né mano. Pera aí, pera aí. Opa. Interact. Eu não tinha visto isso aqui galera. É 0728. Beleza, 0728. Caraca galera. Tô curtindo o visual do jogo mano. 0728 né. 0728. Ah moleque. Eita poxa. O que que eu faço aqui mano. Tem um cara aqui. Tá, survival. Ah, tem coisas aqui. Eu queria ver se tinha alguma coisa. Ô louco mano. É geleia de sanidade. Oxi. Um placebo né. Que quer dizer que não é um remédio assim. É tipo um docinho pra ele se acalmar. E contém açúcar. Para balancear um pouco o sabor né. Chamado de doce. É apenas uma brincadeira. E aqui tem o que. Ah tá. Isso aqui é um código de acesso. É chave de... É cartão de acesso né. Então vamos vir aqui. Ah, tem que segurar. Onde é que você tirou esse cartão bicho. Eu vou adicionar água. Eita. Epa. Epa. Travou. Travou. Aí. É o doutor Octopus rapaz. Que que esse bicho... Oi. Eu tenho que matar você? Eu tenho que falar com tu velho. Ah, esse aqui é o guia. Tá que... É... Fale com o... O estranho pássaro né. Quem é você? Que lugar é esse? Você não reconhece minha voz? Eu não reconheço nada. É um monolito abandonado. É um monolito abandonado. É uma nova dimensão de um espaço-tempo. Outra dimensão? Sim. Claro. Então o que é exatamente um AI? Você é um grupo chamado Mayflies. Um milita... Um... Homem da tempo de eu ler, miséria. Um... Ele falou que sobreviver, mas você é um pássaro, né? Daí o pássaro falou assim, sim, de momento, mas é essa forma de pássaro da minha consciência, não é? A minha consciência. Beleza, então vamos continuar aqui. Tá, se a gente trabalhar junto, a gente pode sobreviver. Oxi. Sobreviver, espera, sobreviver o que? Eita, caraca, não dá tempo de ler, galera, porque é muito rápido, mano. Algumas coisas eu entendo, mas tem que ser um pouco mais lento, né? Para eu poder entender. Beleza. What the fuck? Tá bom, velho. Fala sobre essa coisa das minhas costas. Isso é uma coisa para te proteger. Caraca, mano. Que porcaria é essa, velho? Ai, tá, tá, tá. Ai. Ferrou. Ai, calma, calma. Pedraze. O louco, cara. Sai daqui, bicho. Ai. Ai. Caramba, como é que eu saio daqui? Tá. Ai. Mano, tem muito bicho aqui, velho. Sai daqui. Mano, tô curtindo o jogo, galera. Sai daqui, bicho. Ela não me deixa ver aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Opa. Alguma coisa, espaço-tempo detectada. Ô, mano, esse bicho não me dá sossego. Ó, tem uma caixa ali. Pera aí, senhor. Vou fazer o seguinte, galera. Vou correr para cá. Alguma coisa do espaço-tempo tá por aí. Mano, sério, velho. Cê sai daqui, misericórdia. Aí, matei. Devianto, um humano-mutante com um Stardust. Ah, não dá pra ler, velho. É difícil de ler, galera. Dá pra ser muito rápido, mano. Deixa eu pegar esse item aqui. Ah, dá pra clicar com... Ah, tá. Eu tava apertando só o V, velho. Dá pra clicar com o mouse também. Apareceu aqui pra mim que tem alguma coisa de espaço-tempo por perto. Aqui, ó. Vamos ver. O que? O que? O que? Mano. Que legal, galera. Mano. Caraca, mano. Que massa. A gente pode pegar... O que é esse aqui, velho? Supply Crate. É a coisa de suprimento. Aloe vera. Aloe vera. Uma carne... Um lanche de... Lotado de carne. E o que que eu peguei? Bola de o quê? É carne fervida, né? Alguma coisa assim. Tá, apareceu aqui uma parada pra mim ver. Deixa eu ver, galera. O que será que é isso, galera? Preciso usar o espaço-tempo para procurar itens. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. É pra você achar coisas, galera. Você achar itens com esse negócio aqui, ó. Ah, é tipo um scanner. Que massa, velho. Então vem. Então vem. Então vem. Então vem. Bora. Ai, vem não. Mentira. Beleza. Deixa eu tomar um negócio aqui. Acho que é baixa sanidade. É, aquela barrinha azul ali embaixo, galera. É sanidade, mano. Caraca, mano. Ah, é... Água fervida, no caso, que eu peguei aqui. Beleza. Deixa eu recuperar uma vida aqui. Show. Vamos ver o que temos aqui. Mano, que da hora que eu já... Galera, tô curtindo só desse começo aqui. Tô gostando bastante. Ô, louco. Pegamos munição de pistola aqui, velho. Deixa eu subir aqui. Eu sei. Oi. Você tá vivo? Agora sim, rapaz. Pegamos uma arma aqui, galera. Ó, que massa, cara. Você sumou na parada. Cai o quê? Ah, daqui tem as armas. Que da hora, mano. E aí tem um H pra gente guardar. Massa, galera. Gostei, gostei, gostei. Tá, tem dois caminhos. Eu vou vir pra cá. Vamos ver o que ele tem. Eita, poxa. Temos alguma coisa aqui. Mano, que bizarro é esse, mano. Parece uns portais, uns... Parada muito doida, velho. Ranch. Olha, pegamos molotov, rapaz. Já brincando. Ó, rapaz. 188 de... De... Dano. A faca. Não sei quanto que dá a faca. Não tá aqui. Enfim. Tem mais coisas pra gente ver. Olha, tá do outro lado. Ei, é sério que vou ter que fazer parkour, velho? É sério, mano. Beleza. Não cai, não cai, não cai. Ei, burro. Aí, beleza. É pra ir por ali. Mas tem mais coisas aqui. Eu vou ver o que tem aqui, galera. Ih, mas... Não, eu queria pegar as paradas. Espera aí. Eu tô vendo, hein. Aí, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo ir lá, galera. Eu acho que não vou conseguir passar pra lá, mano. Como é que eu passo ali, velho? Eu acho que é ali mesmo que eu tenho que... Pula pra cá. Se eu vim aqui, eu volto ali do outro lado. What the hell. Mano, que bizarro, cara. É muito interessante. Ah, eu volto aqui. É muito interessante, mas é bizarro. Beleza. Deixa eu pegar a arma aqui, velho. Ah, tá aqui, ó. Ah, uma vida aqui pra nós. Tá, ele não é hostil esse bicho ali, galera. Ó, tem umas caixas aqui. Metal Scraps. E alguns itens a mais. Ó. Beleza. Cara, eu gostei desse sistema de ele instalar. Que que é isso aqui, velho? Ah, Magic Kit, boa. Scrap... Uh, Flashlight. Agora sim, velho. Ah, é o zero, tá. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Tá, beleza. Show. Bom, disse o seu robô que não é perigoso esse bicho. Mas deixa eu ver se não tem mais nada antes. Acho que eu já peguei tudo aqui, né? Vou apertar aqui. Eita, poxa. Cara, que massa, velho. Uou. 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 Caraca, interessante, velho. Ó, tô com uma borboleta aqui na mochila. Uou. 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 Tá, a gente usa isso aqui. Pra encontrar itens pelo mapa. Fica isso aqui, velho. Meu nome é Victor Hammett. Qual é o seu nome? Olha. Eu quero ver minha família. Eu sei que você. Você pode me dizer como você acabou aqui? Os homens vêm e me levam. Eles disseram que eu estava exposto. Exposto a quê? Estar doce. Eu sei. Eu tenho medo. Eu quero ir para casa. Eu entendo. Vai ser ok. Eu vou encontrar um jeito. Mas isso pode me levar um pouco tempo. Eles não deixam você me levar. Eu ouvi. Eles têm planos para mim. Aí ela estava falando que ela estava com medo. Que eu queria ir para casa. Que ela estava exposta. Aí o policial falou que ela estava exposta. Que é esse tal de Stardust aí. Eu não sei o que seria esse tal de Stardust. Tinha alguma coisa atrás da porta. Vamos ver o que é. Está falando aqui. Alguma coisa que não é do mal. Se eu sobreviver eu morrer tentando. Beleza. O cara está com uma maleta na cara. Está ligado? Você viu que bizarro galera. Meio que esse negócio ele. Ah. Se a gente pode pegar. Quarta reta. Então está. Essa parada. Esse tal de Stardust. Que eu acho que essa. Sei lá que miséria é essa Stardust. Ele transforma os humanos. Interessante. Uh rapaz. Beleza. O bicho fica fazendo uns barulhos muito bizarro ali galera. Não é para pegar esse negócio. What a hell. Não pega. Que da hora. Que da hora. Uhul. Que massa galera. Ae rapaz. Que da hora galera. Estou curtindo para caramba. O jogo está muito da hora. Vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Beleza. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder meu conteúdo. Não se esqueçam de comentar também. Beleza. Quero agradecer mais uma vez. Ao desenvolvedor. Que me concedeu acesso ao jogo. Vou estar deixando o link do jogo na descrição. Não sei quando vai ser lançado. Mas eu vou estar deixando. Caso vocês queiram adicionar a lista de desejos. Beleza. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho